Estamos aproximando agora de mais uma Romaria, a centésima décima sexta de Aparecidinho. Estamos preparados mais uma vez. Começa às 5 horas da manhã, no dia 12 de julho, saindo lá da Catedral Metropolitana, começando com a missa, às 5 horas da manhã, com o arcebispo. Depois ela sai, passa pela ponte no Delosso, Avenida São Paulo. E chegamos ali na Reinaldo Mendes e depois pegamos um pedaço de estrada de terra, da 3 de março, passando em frente ao Parque Natural. Chegando aqui em Aparecidinho, por volta de 10h30 da manhã, onde nós teremos uma missa em frente ao Santuário Novo. Esperamos mais ou menos 60 mil pessoas. Estamos vivendo uma época de crise e quando as pessoas se sentem machucadas, doloridas, elas buscam mais. Então a quantidade de desemprego, eu calculo que este ano virá muito mais gente do que veio até agora. E termina depois com a missa, meio-dia, aqui na praça, em frente ao Santuário Velho, com o padre Araril Kojak, às 12 horas dessa missa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.